Sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, os que amam esta planta, os que fazem uso, os que estão buscando conhecer a Canaques. Olá queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Queridos, hoje eu venho trazer aqui uma notícia bastante importante e relevante, principalmente para todos os católicos que seguem o meu canal. Agora, antes de eu mostrar essa notícia, queridos, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assista esse vídeo até o final e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Deixe a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir a respeito deste assunto, pois esse assunto é muito relevante. Mandaram esta notícia para mim no Instagram e eu venho passar aqui ao meu canal a fim de alertar todos os católicos que seguem o meu canal. Queridos, esta notícia mandaram para mim via Instagram. Desde já eu já peço a você que você siga o meu Instagram que é arroba Jesus Cristo Força Alpha e mande notícias importantes e relevantes no meu direct. Eu vou ver uma por uma e as mais relevantes eu venho trazer aqui no meu canal, tá ok? Então procure lá no Instagram, arroba Jesus Cristo Força Alpha, segue e manda notícia, tá ok? Bem, queridos, o que o Papa está fazendo com a Igreja Católica? Todos nós já sabemos, ele está derrubando a Igreja Católica. Muitos padres, muitos arcebispos estão contra o Papa Francisco. A gente sabe que ele é o oitavo rei da mulher prostituta. Sabemos que ele é o Papa Negro. Sabemos que ele é o cabeça do economismo. Sabemos que ele é o falso profeta de Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17. Sabemos disso. Sabemos que ele está permitindo muitas coisas vir sobre a Igreja Católica. Agora o que me admirou foi esta notícia que mandaram para mim no Instagram. Olha o que ele está permitindo na Igreja Católica. Veja esta notícia. A notícia fala o seguinte. Vamos realizar a missa da Cannabis, diz padre, que define maconha como Santa Eva. Ou traduzindo aqui para vocês, missa da maconha. Sacerdote também motiva fiéis a participarem da marcha da maconha. Olha o que está rolando dentro dos templos católicos do Brasil. Não venha essa de me dizer que os templos católicos não tem cabeça, é banda voou cada um para o seu lado. Negativo. O seu líder se chama Francisco, é o Papa. Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser fundar o ministério, o ministério que eu fundar, vai ter que seguir a minha doutrina. Não pode ser banda voou. Eu não vou permitir qualquer coisa entrar no meu ministério. Mas olha o que o Papa Francisco está permitindo que aconteça no seu ministério. Missa da maconha. E eu queria, queridos, ler esta matéria, em seguida mostrar um vídeo que realmente aconteceu, esta missa da maconha. Vamos ler esta matéria aqui. Fala assim a matéria. Padre confessa que distribui sementes da erva para plantinho doméstico medicinal. Padre Antônio Luiz Marchiosi, conhecido como Padre Ticão, é novo ídolo dos militantes pela liberação da maconha no país. O sacerdote é paroco da igreja de São Francisco de Assis. Tem que ter o nome Francisco, né? Em Hermelino, Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Pertecente à Diocese de São Miguel Paulista e idealizador do curso Maconha Medicinal. Realizada em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, desde o ano passado. Em 2019, o padre convidou paroquianos para participarem da Marcha da Maconha, segundo reportagem da revista Carta Capital, que também informou a palestra sobre associativismo canábico feita pelo advogado Fernando Silva, conhecido como Profeta Verde. Um dos organizadores da Marcha da Maconha, no curso paroquial sobre a maconha. Ou seja, existem padres, principalmente este que eu estou citando aqui, que é a favor da liberação da maconha. Ser a favor é uma coisa, mas trazer isto para dentro da igreja é totalmente diferente. Olha o que eles estão fazendo com os católicos. Estão influenciando os católicos a liberar esta maconha. Estão influenciando os católicos a aceitar a Eva Verde. Olha o que está rolando na igreja católica. Por permissão de quem? Por permissão do Papa Francisco. Ele está permitindo que isso aconteça dentro dos templos católicos. Pois cada templo católico não é banda voou. Eles têm um líder e o líder deles se chama Francisco. O oitavo rei da mulher prostituta, o falso profeta. Então, queridos, vamos dar uma olhadinha neste vídeo. Preste atenção neste vídeo. Sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, os que amam esta planta, os que fazem uso, os que estão buscando conhecer a cannabis. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Viva a Santa Erva! Viva! E essa celebração de hoje, ela é revestida de testemunhos. Para mostrar que é uma planta divina. Que é uma planta que traz paz para a família. Toda família se beneficia quando alguém usa. Na terra do Trump, que tramparam o Trump junto, mas eles fazem lá uma votação plebiscito. Vocês acompanharam? Lá nos Estados Unidos, eles fazem no dia da votação uma série de consultas. Dos 51 estados, só os três ocorreram. Na Bíblia, a palavra óleo aparece 97 vezes. E alguém perguntou, mas é o óleo da cannabis? A cannabis é usada no mundo há quantos anos? Milhares de anos. O evangelho, os que puderem ficar de pé, vai ser proclamado pelo Maurinho. Ele é diácono e ele é o responsável de entregar sementes. Sementes aqui na comunidade. Vamos dizer um abraço canábico, bem forte. Bem, queridos, bastante polêmico esse vídeo. É um vídeo de bastante relevância. Todos os católicos devem saber disso. E olha a blasfêmia que este filho do inferno falou. Preste atenção nessa estrofe que ele falou aí na notícia. A expressão, não vou dizer que Deus é macunheiro. Eu realmente não sei, esse padre afirmou. Mas com certeza ele é canabista. E este padre resume-se a Eva Verde de canabista. Ele está chamando Deus de macunheiro. Este filho do inferno. Isto é blasfêmia. Olha o tempo que estamos vivendo hoje. Isso é blasfêmia. Contra Deus. Se fosse no tempo de Jesus, eu rasgava as minhas vestes. Isso é blasfêmia contra Deus. Bem, queridos, deixa a sua opinião que você achou desta informação, deste vídeo. O que é que você acha da opinião deste padre? Deixa a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir, tá ok? Bem, queridos, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. Lembrando, mande as notícias para mim no direct, no Instagram, arroba Jesus Cristo Força Alpha. Você me segue, tá ok? E manda as notícias que eu trago aqui para alertar o povo. Para o arrependimento, rendição e para a volta de Jesus. Tá ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus. Vamos. Vamos.